Mas pelo menos vocês têm a oportunidade de conhecer, né? A gente falava da articulação das políticas públicas e aí dando continuidade a articulação e a integração das políticas públicas aliados ao fortalecimento... Já começou, viu? Vamos lá? Vamos, vamos. Vamos, vamos. A articulação e a integração das políticas públicas aliadas ao fortalecimento do sistema de garantia de direitos que vão assegurar o direito à convivência familiar e comunitária. Mas que sistema de garantia de direitos é esse? Não vai. Foi. Conselho tutelar, Ministério Público, Judiciário, Defensoria. Todos esses atores fazem parte do sistema de garantia de direitos. Quem defende direitos não é só assistência. Embora alguns atores sejam, deveriam ser protagonistas nessa história, muitas vezes fazem o papel de violadores dessas famílias, né? Pode passar, Rafael. Em relação ao sistema de garantia de direitos, quando a gente fala do plano, a gente fala da defensoria na defesa das famílias, dos conselhos tutelares, da vara da infância, do Ministério Público, dos conselhos de direitos e setoriais mobilizados para atender a família. A gente fala da implementação de varas, promotorias, defensorias, delegacias especializadas, conselhos tutelares, a gente fala de garantir equipes interprofissionais na justiça da criança e juventude, não ficar aquele passabola que a gente costuma ver, quem atende, quem vai atender, não é a equipe do serviço? Aí fica, ah, mas por que a equipe da vara não atende? Eles são em mais, ganham melhor, não é? Não fica aquela, mais um foco de tensão, né? Garantir essas equipes para exatamente, quando a gente fala de um sistema de garantia de direitos, esse sistema de garantia de direitos que a gente também faz parte, conseguir garantir a atenção especializada às crianças que vivem com HIV, às crianças com deficiência que estão institucionalizadas, às crianças que estão em situação de rua, às crianças que estão sob medida de internação ou semiliberdade, às crianças e adolescentes que estão institucionalizadas por pobreza, às crianças e os adolescentes que estão institucionalizadas por um longo período de tempo, às crianças e os adolescentes que estão com as mães presas. Só se a gente trabalhar de maneira articulada, que a gente vai conseguir garantir a atenção necessária para todas essas situações. Fora isso, esse sistema de garantia de direitos, ele tem que implementar procedimentos visando a garantia dessa excepcionalidade, ou seja, a institucionalização só em caráter excepcional e a provisoriedade da medida protetiva de acolhimento. E não pode ser baseado no que eu acho que é melhor para a família. As decisões, elas precisam estar baseadas em estudos psicossociais. Para a gente fazer estudo, a gente precisa de tempo. Não é com uma visita que a gente pode decidir os rumos da vida dessas famílias. Não é com um atendimento que a gente já faz um relatório decisivo. O judiciário vem para cima, pede prazo, a gente pede mais. Devolve, responde e diz que precisa de mais tempo. Porque realmente vai precisar. Não é? Esses procedimentos precisam garantir a definição de fluxos de articulação com a rede. Não basta só eu pactuar com o meu colega da rede, que é super legal. Ah, encontrei um colega na saúde, ele é super legal. Ele me ajuda com os casos. Aí ele ganha na megacena, eu estou ferrada. Porque o próximo é um pouco mais antipático. Não é isso? Não. A gente precisa estabelecer fluxos, protocolos, pactos. Isso não é amigograma. Não é articulação intersetorial. Definir prazos, períodos, periodicidades para as questões que a gente precisa encaminhar junto aos serviços de acolhimento. Encaminhar relatórios sobre a situação dessas crianças e adolescentes que estão abrigadas. Fazer o acompanhamento de todas as crianças e adolescentes. E aí, pra isso, como a gente já tratou aqui, é preciso fortalecer a nossa participação em outras instâncias de controle social. Senão também a gente vira um profissional que só trabalha, é bem institucionalizado também. Que não dialoga com as instâncias de participação popular. Que não representa nenhum interesse ali. Vai, trabalha, volta. Desconsidera a importância da participação popular. Desconsidera o quanto isso é transformador. Então, todos os conselhos. O CONANDA, o SEDEC, o CMDCA, o CNAS, o CMAS. Todos esses têm cadeira. E nós que estamos aqui nesse curso, certamente a gente tem perfil para ocupar essas cadeiras. Bom, caminhando para a finalização, quais os caminhos que a gente pode seguir? A gente viu o plano, que sempre fica aquela sensação no fundo, nossa, no papel é lindo, maravilhoso. E aí eu fico dizendo para vocês, se é lindo, maravilhoso, vocês têm que ter conhecido no papel. Para ter um horizonte a seguir, pelo menos. Certo? Mas quais os caminhos que a gente pode seguir para a efetivação desse plano? O primeiro de todos, eu coloquei aí, e parece que eu estava adivinhando, né? O que ia acontecer quando eu perguntasse se vocês conhecem o plano. É o estudo, gente. É fazer o que vocês estão fazendo aqui agora. É buscar qualificação, é estudar. Eu sei que isso não é fácil. A minha vida toda eu trabalhei, estudei, filho e tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente roda vários pratinhos ao mesmo tempo. Não é isso? Sabe o espetáculo circense, que tem que pôr os pratinhos em pezinhos. É assim. Essa é a vida de vocês, essa é a minha, de todos nós. Mas a gente precisa se qualificar para estar nos lugares onde a gente está. A gente tem esse compromisso ético com a população que a gente atende. Então, a gente precisa conhecer o plano nacional, que vocês vão ler para quarta-feira, quando a gente vai fazer um grande debate aqui. As orientações técnicas para o serviço de acolhimento. A legislação.